Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera, para esta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022 Selecionei 11 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos, mas infelizmente Só consegui selecionar apenas uma possível zebra Beleza? Também quero pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Esse é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pela Holanda Segunda divisão Jogo entre Grafichap contra Almere City Esse jogo rola às 4 horas da tarde Galera, nesse jogo a gente pega o acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 1.66 Outra boa opção, quem quiser se arriscar É a vitória do Grafichap Paga no ponto Já que o time do Grafichap no campeonato vive o melhor momento O Netal ocupa na sétima posição E lembrando que nos últimos cinco confrontos Do Grafichap jogando em casa contra o time do Almere City São o quê? Três vitórias para o time do Grafichap E apenas dois empates Ou seja, é um ótimo desempenho que o Grafichap tem Contra o time do Almere City Beleza? E um possível placar exato para esse confronto É 2x1 para o time do Grafichap Beleza? Pulamos agora para a mais triste Contra a FC Volendam Esse jogo rola também às 4 horas da tarde Nesse jogo a gente pega a vitória do FC Volendam Porque o time do mais triste Como vocês observam Está em uma sequência horrível Com cinco derrotas seguidas Já o time do FC Volendam Vem de dois empates e três vitórias O time tem jogado bem ultimamente Por conta disso Melhor opção FC Volendam Para vencer fora Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Jogo acima de dois gols e meio Que está pagando ali 1.53 E um possível placar exato 3x0 Para o time do FC Volendam Beleza? Pulamos agora para a Alemanha Bundesliga Jogo entre Frankfurt Contra Bielefeld Esse jogo rola às 4h30 da tarde Galera, nesse jogo A gente pega a vitória do Frankfurt Está certo que o time do Bielefeld É um time que vem de quatro jogos Que não perde Porém é um time tecnicamente mais fraco Não dá para comparar Com o time do Frankfurt E o Frankfurt joga em casa Com o apoio da sua torcida E na classificação O time do Frankfurt Está na oitava colocação Diferente do Bielefeld Que está ocupando ali A décima sexta posição Então a melhor opção aqui É a vitória do Frankfurt Pagando ponto 80 Opção mais arriscada Jogo de ambas A equipe marca Que nesse exato momento Está pagando ponto 72 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o time do Frankfurt Beleza Pulamos agora para a Itália Série B Jogo entre Parma Contra Frosinone Esse jogo rola Às 4h30 da tarde Galera, nesse confronto A gente pega o abaixo De dois gols e meio Porque eu observei Galera, que são dois times Que dificilmente faz jogos Com muitos gols E principalmente O time do Parma Que nos últimos cinco jogos dele Todos os últimos cinco Bateu o abaixo De dois gols e meio Então só nos resta fazer o que? Seguir o bom retrospecto Melhor opção aqui É jogo abaixo De dois gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 70 Opção mais arriscada Vai ser dupla chance A favor do time do Parma Pagando ali 1.44 Já que o time do Parma Joga em casa Com o apoio da torcida E um possível placar exato É 1x0 Para o time do Parma Beleza Pulamos agora Para a Itália Série A Jogo entre Verona Contra Bologna Esse jogo Rola as 4 e 45 Da tarde Nesse jogo Galera A gente pega Ambas marcas Que nesse exato momento Está pagando ali 1.66 Já que são dois times Que dificilmente Passam jogos Sem marcar gols E também Sofrer gols E principalmente O time do Verona Porque se a gente pegar Aqui os últimos cinco jogos Do Verona Só um jogo Não bateu ambas 4 bateu ambas Beleza E a opção mais arriscada Vai ser Handicap 0 A favor do time Do Verona Aqui é o empate Anula Que nesse exato momento Está pagando o ponto 45 Já que o time do Verona Tem a vantagem De jogar com o apoio Da sua torcida E um possível Placarizar até 2x1 Para o time do Verona Beleza Pulamos agora Para a Inglaterra Quinta divisão Jogo entre Notes Conte Contra Barnett Esse jogo Rola as 4 E 45 Da tarde Nesse jogo Galera A gente pega a vitória Do Notes Conte Pagando ali 1.50 Já que é um time Que está fazendo Um bom campeonato E vem numa última sequência Também O time vem de Cinco vitórias consecutivas Já o time do Barnett Vem ali como De 3 derrotas E apenas 2 empates Beleza E a opção mais arriscada Para esse confronto É jogo acima De 2.50 Que está pagando ali 1.70 E um possível Placar exato 3x0 Para o time do Notes Conte Beleza Pulamos agora Para a Soltende Contra Kingsley Esse jogo Rola as 4 E 45 Da tarde Nessa partida A gente pega a vitória Do Soltende Né Porque É um time Que vem de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Já o time do Kingsley Vem de 1 empate 1 vitória E 3 derrotas Né Está numa sequência Muito ruim Então a melhor opção Vitória Do Soltende Pagando o ponto 61 A opção mais arriscada É jogo de ambas marcas Pagando o ponto 90 E um possível Placar exato 2x1 Para o time do Soltende Beleza Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Espanhol Contra Betis Esse jogo Rola as 5 horas Da tarde Nesse jogo Galera Eu vou pegar aqui O time do Betis Para vencer fora Mas está segurando No empate Anula Beleza Que é o handicap Zero Nesse exato momento Está pagando O time do Betis Jogando muito O Lucas Paquetá E a melhor opção É Lyon Vencendo o caso Pagando o ponto 40 A opção mais arriscada É jogo de ambas Equipes Marca Pagando ali 1.80 2x1 1x1 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 7ª 7ª posição Do Watford Que é o empate Anula Que está pagando Nesse exato momento 1.45 Já que na minha opinião O time do Watford Leva uma pequena vantagem O time está Numa fase muito ruim Mas ele vai jogar Em casa Com o apoio da torcida Isso pode dar Um pouco de Força Para o time do Watford Já que joga Com o apoio da torcida Beleza E um possível placar exato 2x1 Para o time do Watford Beleza Para finalizar agora Lá na Espanha La Liga 2 O time do Tenerife Contra o time do Real Oviedo Esse jogo rola As 5 horas Da tarde Nesse jogo Eu vou pegar o time do Tenerife Para vencer casa Mas eu vou me assegurar No empate Anula Que é o handicap zero Nesse exato momento Está pagando 1.45 Por que galera Eu vou investir No time do Tenerife Porque O time do Real Oviedo Fora de casa Ele tem um péssimo desempenho O time vem de que? De 3 empates E 2 derrotas Fora de casa Já o time do Tenerife Jogando em casa Ele perdeu apenas 2 jogos Venceu 2 Empatou 1 E perdeu 2 Na classificação O time do Tenerife Viva o melhor momento Está na quarta colocação Então melhor opção Handicap zero A favor do time do Tenerife Outra boa opção É jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 2.20 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o time do Tenerife Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para a única Possível zebra Beleza? Vamos agora Para a única Possível zebra Galera Que eu selecionei Para vocês Lá na Romênia Lá na Romênia O time do Dinamo Bucureste Para surpreender O time do UFC Argeis Pagando 4.33 São dois times Que estão vivendo Péssimas fases Jogando muito mal E por que não O time do Dinamo Bucureste Não surpreender Fora pagando 4.33 Beleza? Uma ótima zebra E uma vez Muito importante Família Não vão Investir alto Nessa zebra Aqui não Beleza? Porque vocês Sabem Que o índice De acerto É muito baixo Beleza? E é isso galera A única zebra Foi essa E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa Ótima dupla Que tem aí O time do Leon Para vencer Casa Pago no Ponto 42 E o time do Notes Conte Para vencer Casa Pago no Ponto 58 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor Desejado Nesta Sexta-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse E vamos agora Para o Segundo e Último bilhete Pronto Beleza? Segundo e Último bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa Ótima tripla Que tem aí O time do FC Volendam Para vencer Fora Pago no Ponto 38 No jogo Do Grafchap Contra o time Do Almere City Partida acima De 12 gols E meio Pago no Ponto 66 E o time Do Soltem De United Para vencer Casa Pago no Ponto 63 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus